Eu disse que eu tentaria embaixo d'água, eu prometia Sobre o céu rosa eu descanso em paz Vem dançar, vem cantar, vamos nos divertir então No meu barco de brinquedo eu vou delejar Tudo aqui em volta é cinza, falta um pouco de ginga Acho que eu vou me perder nesse carnaval Apenas um navegante, eu sou só um informante Me conta Por onde você andou A gente está empatado de um lado Sempre errado, sempre errado Eu sou soldado não amado, às vezes é complicado Vou estar enganado Viva e reviva quantas vezes necessário Tirei a escolha certa de aniversário Me conta Por onde você andou A gente está empatado de um lado Sempre errado, sempre errado Me conta Pra qual lado você foi A gente foi procurado Mas eu nunca fui achado Não encontrado Eu nunca fui embora A gente foi procurar Eu sou pirata que te jogou no tubarão Eu sou pirata que te salvou no tubarão Eu sou pirata que te jogou no tubarão Eu sou pirata que te salvou no tubarão Já brilho de burro do paiá, perra Já vi gente quebrando a lei do rei Já viajei por um mundo maior, perra Já vi gente quebrando a lei do rei Eu sou pirata que te levou no tubarão Já viajou no tubarão Ela está linda, eu sei aqui Eu sou pirata que te salvou